Música Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, dia 31 de julho, sábado da 17ª semana do Tempo Comum, hoje celebramos Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, hoje conhecido como Jesuítas, é a congregação do nosso Santo Padre, Papa Francisco. Este é o Palavra de Vida e Salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus oficiais. Certamente se trata de João Batista, que foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Herodes, com efeito, havia mandado prender, acorrentar e encarcerar João, por causa de Herodes. Herodes, a mulher de seu irmão Felipe, pois João lhe dizia, não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava um profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Por essa razão, prometeu, sob juramento, dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu, entretanto, por causa do seu juramento e dos convivos presentes, ordenou que lhe adessem e mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida no prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram anunciar o ocorrido a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho aqui conta, então, como que foi o martírio de João Batista. João Batista, ele pregava, denunciava os erros da época. E o que aconteceu com ele? Foi morto. Foi morto por conta de um erro. Ele denunciou um erro e as pessoas não aceitaram. Herodes, Herodíades, não aceitaram ser, vamos dizer, chamada atenção por conta desse erro. Por conta desse adultério que estava acontecendo. Então, João Batista, ele foi morto. Esse evangelho nos traz, então, uma prefiguração do que acontece com a igreja. Todas as vezes que é denunciado algum mal, algum erro, que é anunciado o bem, a gente sofre perseguições, maus tratos, no início da igreja ali, até certo ponto, sofria mortes, ameaças e tantas outras coisas. Mas esse é o desafio da nossa missão. Se configurar a Jesus Cristo. A missão da igreja é se configurar ao seu fundador, que é Jesus Cristo. Então, sim, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer ameaças, às vezes até mesmo um martírio, né? Nos dias de hoje a gente sofre muito um martírio branco, né? Vamos falar assim, não um martírio de sangue, mas às vezes um martírio de chacotas, né? Ah, larga de ser bobo, não tem problema fazer isso não, todo mundo faz, né? Às vezes, então, a gente é taxado de bobo, de trouxa. Por conta disso, por anunciar o que Jesus dizia, o que Jesus pregava, né? Então, a igreja é chamada a isso, a se prefigurar ao seu fundador, que é Jesus Cristo. Anunciar a palavra de Deus, anunciar o bem, fazer o bem. E, se necessário, por conta desse anúncio, sofrer, sim, as perseguições do mundo. Isso é um motivo de alegria para os cristãos, ser configurado ao seu fundador. Então, muitas vezes, a igreja vai sim ser atacada, né? Hoje a gente pode ver muito isso, o ataque muito intenso à igreja. Mas Jesus também sofreu. Sofreu perseguições, sofreu maus tratos, morreu, mas ressuscitou. E que nós também possamos ressuscitar com o Cristo, depois de sofrer todas essas perseguições, e vencer todas essas batalhas com o nosso fundador, que é o próprio Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos fortalecer, né? Para que nós possamos enfrentar essas batalhas de uma forma firme, forte e inspirados pelo Espírito Santo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, paz e bem.